A área de telecomunicação é uma parte importante da desenvolvimento nacional onde assegura a comunicação entre o povo no mundo. Primeiro-ministro Cairela Sanana Guzmão, e em discurso e cerimônia entrega certificado ISP-Bestarlín Timor Unipessoal LDA, quinta-feira, lor em Rua Nolo Racing Rua, foi em agosto, tinha em Rua Rua Nolo Racing. Sanana considera setor telecomunicação no dar parte importante e dá o plano estratégico desenvolvimento. Tinha em Rua Sanolo Racing e dá, torri em Rua Tolnolu, onde assegura a comunicação entre o povo no mundo. Na rede telecomunicação IDNB Modelo, no Inclusivo, importante é ter a sua refundação. Boa economia IDNB Forti fornece o serviço governo união, NB Diaclio, no cria emprego na oportunidade do povo. O setor de telecomunicações pilar impulsão de terras para a ideia de identificar o estratégico desenvolvimento dos milhões de militares. NB Objetivo, claro, deles, as asseguras comunicações e a entre e de novo, no Ciclórum da CAC, da Pua do Alaricu, da do Mundo. da do Mundo. O ritmo não é marcado deles da forma tecnológica, não é tudo progresso em Antônio e do plano de ver a Heráquia Turta. De 2012 e de 2012, e da forma, acho que é importante a política de licita e administradora de telecomunicações. Precisamos também, saindo-se a ponto de vir à agenda, de implementar um governo extremamente voltivo, para devendo contribuir, para rendirmos acessibilidade na cobertura da qualidade dos serviços. A gente que sabe, é o que sabe, é o que sabe. A gente que sabe, é o que sabe, é o que é o que faz isso. Atualmente, o nome é teus, mas é o que tem acessibilidade na cobertura de telecomunicações. E aí, é o que permite, é o que acontece. A gente tem que reconhecer a contribuição dos operadores móveis de Sira. Não existe um licenciado, incluindo Timor Telecom, Telemor, Notelcomsel, não temos fornecedores de serviços de internet ISP, a Nessan Metrolink, também fornecedores de Sirene, diversificam o mercado, e o serviço de Lubuk não tem o preço competitivo. Reportagem e Viva-nya de Carvalho Televisão Timor Post.